Oi gente, tudo bem? Bom, ahn... Ai calma que eu tô cansada, eu já desci estada correndo. Eu vou gravar pra vocês um vlog do meu TCC. Depois, se vocês quiserem um vídeo falando só sobre o TCC, eu faço. Beleza? Então hoje é dia 2 de dezembro. Já é a noite, já é quase meia-noite. Se não for meia-noite. E meu TCC é dia 3. Eu ia começar a gravar na hora que eu acordasse e tudo mais. Mas eu tô muito ansiosa! Eu tô com a parte escrita aqui. Peraí. Tá vendo? Tem um monte de partes escritas aqui. Tem umas 7. Ignora a bagunça. Ignora, gente. Eu tô... Vocês não viram a bagunça. Vocês não viram a bagunça. Então, aí eu tô com as partes escritas aqui e eu vou encadernar amanhã. Eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. Saí hoje de férias da escola. E... Eu tô assistindo Grey's Anatomy. E é isso, gente. Eu falo mais pra vocês. Tô muito, muito, muito ansiosa. Tá bom. Eu criei um grupo no WhatsApp. Eu e a Melissa. Com todos os nossos amigos que vão assistir. Tipo, assim. São tantos que a gente tem que fazer um grupo. Tipo, eu combinei os quatro a mais quatro. Ou seja, todo oito. É isso, gente. Tô passando mal de nervosismo. Mas eu tô muito animada. Então, me acompanhe nesse meu dia. Ah! Durante o TCC, quem vai gravar pra mim é a Clace. Fechou? E eu não vou... Eu não sei. Eu acho que eu postei um vídeo só mostrando a apresentação do TCC. e ponho em um separado porque a apresentação do TCC é mais de 20 minutos. Então, eu vou tentar. Vou dar um jeito. Tá? Beijinhos. E até amanhã ou até a hora que eu gravar de novo. Sem dormir, ansiosa. Beijo. Oi, gente. Eu tô com essa cara inchada de pijama. Mentira. Com uma luz muito velha. Muito, muito velha. Eu fui dormir já e era três horas da manhã. Tava assistindo. Série. Snap. Vídeo no YouTube. E aí, eu ensaiei sozinha pela última vez e é hoje. É dez horas da manhã. Agora, eu vou descer comer alguma coisa e vou tomar banho e começar a me arrumar. Eu tenho que passar na papelaria pra mandar imprimir e encadernar algumas coisas. Mas eu acredito que eu peguei no ônibus até meio dia e meio eu consigo chegar lá no local. e é isso. Eu tô muito animada, ansiosa, com medo, querendo que acabe logo. Não sei. Descrever. Mas vai dar tudo certo. Beijos até daqui a pouco. Tchau. Oi, gente. Já é meio dia. Meio dia e três. Já era pra mim estar arrumada. Eu não fiz sobrancelha, eu não fiz nada. Eu vou continuar com essa unha vermelha por fazer mesmo. Eu acho que não vai ter problema, né? Eu acho que eu vou tirar o esmalte vermelho. Eu ia passar um. Eu vou levar um pra ver se dá tempo de passar. Porque eu apresento lá depois das três, mas eu tenho que estar lá. tipo, já era pra mim estar saindo daqui. Então eu vou levar a maquiagem pra mim fazer lá. Vou levar uma pinça pra mim tentar tirar pelo menos aqui no meio. E vamos lá, né, gente? Acho que vai dar tudo certo. Espero. Ai, calma, gente. Tem que ir passando pra mandar encadernar os trabalhos e imprimir umas coisas que tem que imprimir. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. É isso. Beijos e até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Eu não sei se você que me atrasou pra conversar. Parece que a diretora atrasou uma hora também. Então, sei lá, acho que eu vou perguntar só pras quatro horas eu caio de novo pra penúltimo. Por isso que eu não tava tão desesperada assim. Mas era tudo certo. E aí, tá bem. Oi, gente. Então, eu tô no banheiro agora. Tô me afando. desculpa. Nossa, desculpa. A gente tá... Caramba, molhando a roupa, não. Tamo indo levar, esperar a outra PCC acabar pra poderem entrar no auditório. Não tô tremendo, mas se eu não tô certo, né, Melissa? Tá vendo? Você tem que esperar? Sim. Eu quero ver. Tem que esperar. Tem que esperar acabar. Esse daí. Aí você pode entrar. Tá bom? Então é isso, gente. Depois eu gravo mais, tá? Beijo. Boa tarde. O que é o nosso trabalho? Eu não torço com o pessoal de sessão secretarial. Eu sou muito a pessoa do corpo, gente, a minha ameaça e a minha ameaça. Eu tenho que assistir a minha ameaça. E eu, a minha ameaça. Bom, esse é o motivo. Esse documento tem como um motivo de escrever os principais fatores a serem observados pelas empresas que desejam implantar o sistema de home office. O que é o home office? O home office quer, o home office quer dizer trabalhar em casa, mas não necessariamente trabalhar em casa, e sim em um local autoritivo ao seu trabalho. O home office tem se formado uma formência muito utilizada pelas empresas que desejam melhorar clientes a funcionária. No caso, a secretária, ela faz home office e faz com que novas oportunidades apareçam em outras profissões. com este trabalho queremos mostrar outras áreas ou grupos do método de trabalho que o pessoal de secretariado pode atuar. Mostrar quais profissionais de secretariado podem fazer home office e articular sobre o assunto no ambiente de sua divisão. O profissional de secretariado não é apenas um ditador de texto. Eles são os olhos e a voz do chefe na empresa. Eles planejam, organizam, dirigem e controlam o processo administrativo. Eles assistem e assessoram os executivos de sua empresa. O home office é um trabalho que já vem cito. O home office é um trabalho que já vem fazer que dá muito tempo, só que não são de discutir. Atualmente, ele está sendo entrevistado pelas organizações. Está sem filha. Está sem filha. A gente estava tão preocupada e o mudou certo nessa coisa difícil e particularmente para você. Parabéns por estar aí fazendo tudo. Aí você sabe o que eu queria lhe dizer com isso. O tema é assim muito interessante, uma tendência. Eu tenho trabalhado nisso, eu trabalho com as alunas e a Ana. quando nós começamos, nós falamos bastante disso. Então, assim, poderia ter explorado bem mais para a Aficina, até as entrevistas que os profissionais e os secretários, já que há muitos, inclusive, tem... Vocês pesquisaram no site do grupo do empreendedor, né? O grupo e se vocês vão estudar se vocês tiverem muito mais, vocês vão achar muitos que tem na região norte, na sul, oeste, 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 específico, secretárias, e se preparar para que elas foram com a experiência com mais idade, de repente, ficou difícil retomar o mercado, não que o mercado não se exibesse, de experiência, as empresas querem esse detalhe, mas porque não pagariam que elas se exibiam enquanto estavam trabalhando na... se já tinha, entendemos, para elas se jogaram morais, isso, com nós, então, contratando outras amigas, é um trabalho muito interessante, então, eu acho que vocês poderiam ter explorado isso muito mais, tá? Mas, mesmo assim, vocês começaram, né? Acho que não tem uma ideia com a gente que os alunos vão precisar sair atrás, que é a realidade, é a tendência, né? Então, poderia ser explorado melhor. Eu também não leio o que eu mandaram para a participação do trabalho de vocês, e é assim, onde tem que passar, sempre vocês vão, porque vocês não podem, né? E todos os lágrios que vocês estão cheios de casa, só observem isso, tá? Mas não é uma medida desse sentido, porque estão terminando, assim, não é um problema atual, não é um destaque, e isso é o que estão fazendo, né? E... eu chamei para mais aqui. Eu gostaria, assim, vocês correram bastante, mas, me pôr desejar, me pôr desejar, me pôr desejar bem mais, bem? É isso, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, que eu estou escolhendo um tempo, tá bom? Eu tenho que falar, não é um tempo, eu tenho que falar com o trabalho para vocês, é uma tendência de ter um iniciativo desse setor mas também é previsto que falta segurança jurídica para as empresas para elas começaram a investir nessa que a gente vê bastante que são os trabalhos de natureza intelectual da pessoa bem muito comum da forma que ele tem que comprar o cenário então estou sendo abordado se você tivesse pegado um viés também para as crianças jurídicas pegar uma mulher para a empresa o que ela faz para de repente para não ser processado para uma pessoa que alega que está trabalhando em pegar 24 horas então eu queria alguma coisa assim o lugar da empresa para esse assunto mas gostei para que se pudesse o que você quiser o que você quiser o que você quiser o material que você quiser também gostei do tempo achei interessante o tema na moda e no auge da gestão achei legal vocês buscarem por mais que não tenha muita coisa a legislação pelo menos se interessar em identificar como é que está isso e trabalhar com os pais as respostas da entrevista na índia e tudo mais mas custei o blog o blog a rede social procurar disseminar o que vocês estão acompanhando compartilhar o que vocês estão adquirindo conhecendo com outras pessoas só se tiverem seis meses e aí a impressão que né é a reclusiva é a apresentação de familiares da diretora né da especialista mas fique mais tranquilo deixe mais se é difícil a gente está sentadinho aqui do outro lado é mais fácil falar mas isso prejudica vocês então a gente não fala com a aula a gente fala no sentido de vocês poxa vocês passaram seis meses vocês conhecem o assunto de cada rato que vocês pesquisaram então não deixem que essa segurança com esse medo com essa falta de coragem vou acreditar em vocês atrapalhar o conhecimento porque vocês tem que fazer tá bom gente acabei de sair de lá da sala e eu fiquei muito nervosa me deu crise de choro eu estava muito 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 nervosa mas graças a Deus deu tudo certo viajava de acordo com os meus pais e com a minha irmã que é minha irmã e meus irmãos vieram e o que mais quer falar isso e eu estou muito feliz porque a diretora gostou o coordenador gostou a banca toda gostou sabe então eu fui aprovada gente concluí a EPEC graças a Deus é agora fazer cursinho para poder entrar para a faculdade de medicina né e é isso gente estou aqui com a mamis fala oi mamis mamis oi 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 gente dá oi vitor pai dá oi pai dá oi dá oi dá oi manda ver essa patinha ariana dá oi manda ver ai que lindo da tia fala eu vim ver o TCC da minha tia gente criança vitor você não né colega essa já é grande então é isso gente ai estou muito feliz muito muito gostei e vai ficar grande porque vai dar para colocar tudo porque eu não falei muito e vou ver o TCC inteiro então é isso gente quando eu cheguei em casa eu levo mais beijo gente uma coisa que eu esqueci de falar não sei a religião de vocês mas eu sou evangélica e eu tenho não sei se eu já falei isso aqui provavelmente já mas quem me acompanha no snap sabe que eu falo isso direto eu tenho uma fé muito forte muito 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 mesmo e orar me ajudou muito sabe tipo pedir direção a Deus falar a Deus pelo amor de Deus help me ajuda por favor porque sozinha gente a gente não faz nada e ai eu cheguei eu estava com esse propósito de chegar lá na ETEC e orar com as meninas ai eu peguei cheguei lá ainda demorou um pouco quase que a gente não consegue mas eu orei antes de sair de casa eu fiz jejum eu nossa gente eu orei antes de casa essa semana eu já tinha orado cheguei lá orei com as meninas e antes de eu apresentar eu estava orando novamente sabe sempre estar em contato com Deus mas não é só na hora que a gente precisa isso né gente a gente tem que falar com Deus todos os dias todos os momentos as vezes não é nem você ajoelhar sabe tipo você está andando no meio da rua e você fala e ai parça beleza é assim sabe tipo essa que é a intimidade com Deus é você falar com ele em todos os momentos as vezes meus amigos me chamam de louca porque as vezes tipo está acontecendo uma coisa assim ai eu simplesmente paro no meio da rua olho para o sal e começo a conversar sabe eles falam você é louca menina eu falo não gente estou conversando com meu pai sabe estou conversando com Deus e é assim não sei louca talvez mas é assim a vida sabe é isso se vocês tem fé se apeguem em Deus e não tenham medo do TCC de vocês porque quando eu fui apresentar eu agora que eu já é umas nove horas da noite já estou raciocinando melhor quando eu fui quando eu estava lá apresentando não parecia que era eu apresentando juro eu falei bem sabe eu estava nervosa estava muito nervosa vocês viram no vídeo mas eu acho que eu falei bem pelo nervosismo que eu estava crise de choro que eu tive na hora que eu me posicionei de frente para a banca eu ainda estava querendo chorar sabe meu olho ainda estava cheio de lágrima então quando eu falei boa tarde e comecei a falar o tema e tudo mais foi fluindo sabe e depois desde então eu não chorei mais é isso sabe é o nervosismo tem que tentar mudar a calma assim ou vai ou vai não tem outra saída é isso que eu queria falar para vocês beijos e continue com o vlog oi gente estou deitada já coloquei meu pijama tirei a roupa e glória a Deus acabou eu estou tão feliz eu espero que vocês tenham entendido como que foi espero que vocês tenham gostado enfim foi bem corrido o meu dia não consegui dar muita atenção para vocês vou tentar sobre esse vlog agora no fim de semana porque eu não tenho mais aulas ai gente que felicidade agora é estudar fazer cursinho para passar em medicina ai gente que emoção é tão bom quando uma coisa que você se matou para fazer é concluída e você ainda recebe elogio parabéns para mim e para todo mundo as meninas Melissa Jennifer ai vocês foram demais muito 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 obrigada por tudo nem sei o que eu estou falando mais ignorem meu cansaço vou assistir Grey's Anatomy agora e é isso beijos e até o próximo vídeo se vocês gostarem deem um like se inscrevam aqui embaixo no canal comentem e beijos se querem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau